Alô, alô, internautas, cosmonautas, aqui em caminho à lua, bitcoinheiros queridos. Estamos aqui de volta com a série da Toca do Coelho Bitcoin. Hoje o assunto é economia. Vamos entrar aqui na Toca, no capítulo 2 da Toca do Coelho Bitcoin, das 21 aulas do Derdide, que a gente já teve a primeira aula, no capítulo 1, sobre filosofia, agora vamos para o capítulo 2, sobre economia. Vamos lá, então? Fica comigo! Capítulo 2, economia. Dinheiro não cresce em árvores. Acreditar que ele cresce é um bobo, e nossos pais nos garantem que nós sabemos disso repetindo esse ditado, que o dinheiro não cresce em árvores como se fosse um mantra. Eles nos encorajam a usar dinheiro com sabedoria, não gastar como se não houvesse amanhã, e economizar em boas épocas para nos ajudar quando as coisas ficarem ruins, quando nós não tivermos muito dinheiro. Épocas de vacas gordas, acumular, economizar, para as épocas de vacas magras. O dinheiro, afinal de contas, não cresce em árvores. O Bitcoin me ensinou muito mais sobre dinheiro do que eu pensei que deveria saber. Durante esse processo, fui forçado a explorar a história do dinheiro, do banco, dos bancos, de várias escolas de pensamento econômico, e muitas outras coisas. O Quest, não é uma missão, mas essa jornada, essa missão para entender o Bitcoin, me levou a uma plétora de caminhos, de possibilidades, uma grande variedade de possibilidades, de caminhos, alguns que eu tentei explorar nesta série. Nas primeiras sete aulas, algumas das questões filosóficas que o Bitcoin toca foram discutidas. Nas próximas sete aulas, nós vamos dar uma olhada mais de perto no assunto dinheiro e economia. Aula 8, Ignorância Financeira, Aula 9, Inflação, Aula 10, Valor, Aula 11, Dinheiro, Aula 12, História e a Queda do Dinheiro, Aula 13, A Insanidade da Reserva Fracionária, e Aula 14, Sound Money, Dinheiro Duro, Dinheiro que Faz Sentido. Novamente, eu só vou poder tocar na superfície, não vai ser algo muito profundo. O Bitcoin não é apenas ambicioso, mas também tem um scope, uma perspectiva talvez mais ampla e profunda, fazendo que seja impossível cobrir todos os assuntos, todos os tópicos relevantes, em uma única aula, artigo, paper, ou livro. Eu duvido que seja possível. O Bitcoin é uma nova forma de dinheiro, o que nos faz aprender sobre economia, fundamental para entender ele. lidar com a natureza da ação humana e as interações de agentes econômicos. A economia é provavelmente uma das peças, uma das peças mais grandes, uma das maiores peças e das mais complicadas do quebra-cabeça do Bitcoin. Novamente, essas aulas são uma exploração das várias coisas que eu aprendi do Bitcoin. Elas são uma reflexão pessoal da minha jornada, entrando na toca do coelho. Sem ter nenhum background, sem saber sobre economia, estou fora da minha zona de conforto. Especialmente, eu sei que toda compreensão, todo entendimento que eu possa ter, ainda é incompleto. Não sou nenhum economista. Farei o melhor para mostrar, explicar o que eu aprendi, mesmo correndo risco de parecer um idiota, de parecer um bobo, de me fazer de bobo, porque algum economista pode dizer isso que você está falando é besteira, Gigi. Afinal de contas, eu ainda estou tentando responder a pergunta, o que você aprendeu do Bitcoin? O que você aprendeu do Bitcoin? Depois das sete aulas que nós examinamos através da lente da filosofia, vamos usar a lente da economia para outras sete mais. Aula de economia é tudo o que eu posso oferecer dessa vez. Destino final, sound money, dinheiro duro, dinheiro que vale. Aula oito, ignorância financeira. Uma das coisas mais surpreendentes para mim foi a quantidade de finanças, economia e psicologia necessária para entender o que de uma primeira vista, do que a primeira vista parecia ser puramente um sistema técnico, uma rede de computadores. para parafrasear um pequeno cara com pés peludos, acho que é o Frodo, não sei, é um negócio, olha lá, é um negócio perigoso, o Frodo, é entrar no Bitcoin. Você lê o white paper e você não não consegue manter os seus pés, não é... você não consegue ficar de pé, não dá para saber para onde você vai ser levado. Para entender um novo sistema monetário, você deve se conhecer o sistema anterior, o sistema antigo. Eu comecei a perceber muito breve, muito rapidamente, que a quantidade de educação financeira que eu tinha, que eu tive no sistema educacional, foi essencialmente zero, nenhuma. Como uma criança de cinco anos, eu comecei a me perguntar, fazer muitas perguntas, como funciona o sistema bancário, como funciona o mercado financeiro, o que é dinheiro fiduciário, o que é fiat money, o que é dinheiro normal, porque tem tanta dívida, porque nós temos tanta dívida, quanto dinheiro realmente ele é imprimido e quem decide? Quem decide isso? Depois de um pânico médio, razoável, sobre a minha ignorância, sobre o tamanho da minha ignorância, eu me tranquilizei percebendo que estava em boa companhia. algumas citações aqui. Não é irônico que o Bitcoin me ensinou muito mais sobre dinheiro que todos esses anos que eu gastei trabalhando para instituições financeiras, inclusive iniciando a minha carreira em um banco central, um Aaron, esse é um tweet, alguém escreveu isso, ou seja, o cara aprendeu mais sobre dinheiro com o Bitcoin do que mesmo sendo um especialista, alguém trabalhando em instituições financeiras e com uma carreira em um banco central, o cara não sabia onde ele estava, estava só lá cumprindo a sua função como burocrata, enfim, NPC, non-playable character. Eu aprendi muito mais sobre finanças, economia, tecnologia, criptografia, psicologia humana, políticas, teoria dos jogos, legislação, e sobre mim mesmo durante os últimos três meses de cripto do que durante os últimos três anos e meio de faculdade. Bitcoin, Dani, aí outro cara, né? Essas são apenas duas das muitas confissões, né? Você pode ler, tem tudo, entrar no artigo aqui, vai estar obviamente aqui embaixo na descrição, você pode ler, entrar nesses links, né? Cada link aqui leva a fonte dessas informações e aí você entrar mais aí na toca do coelho, se aprofundar. Vamos lá, vamos continuar. Então essas são apenas duas das muitas confissões que estão por todo o Twitter. O Bitcoin, como foi explorado já na aula 1, é uma coisa viva, uma coisa viva. O Missis, né? argumentava que a economia também é uma coisa viva e que, como todos nós sabemos de experiência pessoal, Coisas vivas são difíceis de entender, são naturalmente difíceis de entender, né? O sistema científico é como se fosse uma estação e uma busca que está em andamento, progredindo sem fim pelo conhecimento, na busca pelo conhecimento que progride sem fim. É um... É afetada necessariamente, né? Pela inerente insuficiência em todo esforço humano. Mas assumir esses fatos não significa que a economia do dia de hoje está ao contrário, ela está dada a volta, né? Apenas significa que a economia é uma coisa viva e viver implica em imperfeição e mudança. Ou seja, quando você tem um organismo vivo, você tem que assumir que existe imperfeição e mudança, existe causa, existe entropia, existem coisas que estão fora do nosso controle e que a gente por isso deve tomar em conta essas variáveis quando a gente está pensando no nosso sistema econômico. Ludwig Won Misses. Nós lemos sobre várias crises financeiras nas notícias, né? Você já imaginou como esses big payouts, esses, né? que pagaram aí os bancos funcionam? e você ficou, né? Puzzled, ficou com a cabeça ainda mais, com mais confusão, né? Com o fato que ninguém, ninguém parece que ninguém foi, levou, tomou responsabilidade pelos danos, né? Que são no tamanho de trilhões de dólares, né? Eu ainda não consigo entender, mas pelo menos estou começando, né? A olhar, a dar, dar uma visualizada aí um pouquinho melhor do que está acontecendo no mundo das finanças, né? Algumas pessoas vão até, vão longe aí, atribuem a ignorância geral, né? Sobre esses assuntos, há uma ignorância sistêmica, até tipo, voluntária, a pessoa não quer saber sobre o assunto. Enquanto a história, física, biologia, matemática, e idiomas são todos, fazem todas partes, né? Da nossa educação, o mundo do dinheiro e das finanças, Surpreendentemente, é explorado apenas superficialmente, se é que ele é explorado, né? De alguma forma, durante o nosso ensino fundamental, o ensino médio, o nosso ensino pré-acadêmico, né? Eu imagino, eu fico pensando, essas pessoas ainda, né? tomariam tanta dívida, como elas tomam hoje em dia, se elas fossem educadas em finanças pessoais, né? E como funciona o dinheiro e a dívida? Então, eu imagino, né? Quantas camadas de alumínio, né? Podem fazer um chapéu aí de alumínio eficaz, né? Você já está aí pensando uma teoria da conspiração, por que as pessoas não são ensinadas, né? Dinheiro e dívida, escravidão, escravidão voluntária, vamos lá. Por isso que elas não são ensinadas, a escola não está aí para ajudar você a ser livre, né? Provavelmente três camadas de papel alumínio aí para fazer o chapéu, então. Essas crashes, essas quedas aí abruptas da bolsa, esses bailouts, né? Essas, ou seja, o Banco Central pagando aí, o governo pagando para os bancos aí saírem da pindaíba, né? Não são acidentes, não são acidentes. E também, também não é um acidente que não existe educação financeira na escola, né? É premeditado, né? Assim como antes da guerra civil era ilegal educar um escravo, nós não podemos aprender sobre dinheiro na escola. Robert Kiyosaki, olha lá. Como no Mágico de Oz, como no Mágico de Oz, nós nos dizem para não prestar atenção no homem por trás da cortina, né? Como indiferente do Mágico de Oz, nós agora temos, né? Magia de verdade, uma rede sem fronteiras, aberta e resistente à censura de transferência de valores, né? Uma rede de transferência de valores aberta, sem fronteiras e resistente à censura. Não há nenhuma cortina e a mágica é visível para todos. Uau! O Bitcoin ensinou para olhar além da cortina e encarar a minha ignorância financeira. Olha lá. Que legal ele, né? Human Action, Ação Humana, Ludwig van Mises, e por que os ricos estão ficando mais ricos, Robert Kiyosaki, bacana. E as duas referências aqui. Vale a pena conferir também, hein? Aliás, todas as referências, sempre lembrem, no fim do texto estão as referências, links na descrição. Aula 9 Inflação Tentar entender a inflação monetária e como um sistema não inflacionário como o Bitcoin pode mudar como nós fazemos as coisas, para mudar a maneira como nós fazemos as coisas, foi o ponto inicial da minha aventura, da minha jornada entrando dentro da economia. Eu sabia que a inflação era a taxa com o que novo dinheiro era criado, ou seja, com o dinheiro inserido na economia, mas ela não sabia muito mais além disso. Enquanto alguns economistas dizem que a inflação é uma coisa boa, outros dizem que dinheiro duro, que não pode ser inflacionado facilmente, como nós tínhamos nos dias do padrão ouro, é essencial para uma economia saudável. O Bitcoin, tendo um estoque fixo de 21 milhões, concorda com esse último campo, o campo da deflação. Geralmente, os efeitos da inflação não são óbvios, não ficam óbvios imediatamente, não são claros imediatamente. Dependendo da taxa de inflação, além de outros fatores, o tempo entre a causa e o efeito pode ser de vários anos. Não só isso, mas a inflação afeta grupos diferentes de pessoas mais do que outros. Como Henry Haslitz aponta em Economia em uma aula, a arte da economia consiste em buscar não somente pelo efeito imediato, mas o efeito olhar, observar, não apenas o efeito imediato, mas também os efeitos de longo prazo de qualquer ato ou política. Consiste em traçar as consequências daquela política não somente para um grupo, mas para todos os grupos. Um dos meus momentos que acendeu a minha lâmpada de Eureka foi a realização de que criar nova moeda, emitir mais moeda, imprimir mais dinheiro é uma atividade econômica completamente diferente do que qualquer outra atividade econômica. Enquanto bens e serviços reais produzem valor real para pessoas reais, imprimir dinheiro efetivamente faz o oposto, tem um efeito contrário a isso. Ele tira valor de todo mundo que tem aquela moeda que está sendo inflacionada. a inflação a simples inflação quer dizer a simples issuance a impressão de mais dinheiro com a consequência de salários e preços mais altos pode parecer um primeiro olhar como a criação de mais demanda mais dinheiro no mercado aumenta a demanda tem mais dinheiro fluindo parece legal mas em termos de produção e troca de coisas reais não não é realmente isso não acontece isso Henry Haslitt a força destrutiva da inflação ela se transforma em óbvia assim como um pouco de inflação se transforma em muita inflação se o dinheiro tem uma hiperinflação as coisas ficam feias bem rápido enquanto aquela moeda inflada se destrói começa a cair ela vai deixar de guardar valor de ser uma reserva de valor durante o tempo e as pessoas vão correr para agarrar qualquer coisa que elas conseguirem com aquele dinheiro antes que ele valha menos aconteceu isso a gente conhece muito bem isso aí no Brasil durante vários anos nós tivemos hiperinflação aliás se a gente analisar o poder de compra do real também durante os últimos 25 anos de real a gente já deve estar uns 90% 85% 90% de inflação ou seja com um real de 94% eu comprava muito mais coisa ou seja um real de 94% hoje o seu real de 2019 vale 5% do que valia aquele mesmo real em 94% algo do estilo 15% sei lá vale muito menos o poder de compra dele outra consequência da impreinflação é que aquele dinheiro que as pessoas economizarem durante toda a sua vida vai desaparecer efetivamente o dinheiro papel na sua carteira ainda estará lá claro mas ele será exatamente isso papel aqui mostra algumas fotos da república de Weimar na Alemanha depois da primeira guerra mundial abatida pela inflação pelo tratado de Versailles e os marcos da Prússia sei lá acho que ainda não era nem a Alemanha a Alemanha estavam sendo usados pelas crianças para fazer para brincar tal como a gente vê hoje na Venezuela o dinheiro ele vai vai cair o valor do dinheiro com aquela inflação média também ou seja também uma inflação leve também faz com que o dinheiro perca valor só que acontece devagar e a maioria das pessoas nem percebem a diminuição do seu poder de compra que é o que eu acabei de falar o real 94 se você tivesse guardado 1 real desde 94 até 2019 que no mesmo real hoje vale 85% 85% e 90% menos seu poder de compra né seja 25 anos a gente não percebe porque vai lento vai devagar tal vai oscilando tem um siga não sei o que mais o poder de compra com o tempo vai sendo reduzido sem que você perceba até que o pessoal começa a perceber e aí né começa a perder a fé na moeda e a gente tem hiperinflação troca de moeda e começa outra vez o scan e quando a imprensa ainda está rodando né a moeda ela pode ser inflada facilmente e o que antes era uma inflação média pode transformar em um grande copo de inflação uma grande taça de inflação né com o toque de um botão como o Friedrich Hayek apontou né em um dos seus dos seus artigos a inflação mild né geralmente leva a inflação pesada inflação steady né tipo com um bom passo impasse sei lá 2% ao ano ou seja que é o que a gente vê os bancos centrais falando hoje né essa seria essa mild steady inflation essa inflação controlada entre aspas ela não pode ajudar ela só vai levar a inflação descontrolada Hayek inflação é particularmente devious ela é tipo mischief ela é malandra né porque ela favorece aqueles que estão mais próximos da imprensa de onde está sendo impresso o dinheiro demora tempo para que aquele dinheiro que foi criado agora circule né e que os preços se ajustem então se você consegue pôr as suas mãos em mais dinheiro antes do que outras pessoas né e que façam que ele perca valor né você está adiante da curva inflacionária ou seja você vai poder comprar muitas coisas antes que o mercado perceba que aquele dinheiro perdeu valor não é mais tão escasso quanto ele era antes aquele dinheiro foi inflacionado então você aproveita e compra antes da inflação depois vai recuperar vendendo o preço inflacionado na economia inflacionado com aquele bem que vai reservar o seu valor se usa muito hoje em dia ao invés de moeda se usa terra se usa imóvel ações coisas do estilo isso também é um motivo pelo qual a inflação pode ser vista como um imposto escondido um imposto oculto porque no fim os governos são aqueles que tem mais lucro enquanto todo mundo termina pagando o preço eu não acho que é uma exageração dizer que a história é basicamente uma história da inflação nossa história é uma história da inflação e geralmente de inflações criadas por governos para o benefício de governos Hayek até então todas as moedas controladas pelo governo foram eventualmente substituídas ou colapsaram completamente não importa quão pequena a taxa de inflação o crescimento fixo ou qualquer outra maneira de dizer crescimento exponencial na natureza assim como na economia todos os sistemas que crescem exponencialmente eventualmente terão que ter uma se equilibrar vão ter que voltar para uma média ou vão sofrer um colapso catastrófico não pode acontecer no meu país o que você provavelmente está pensando acredito que não no Brasil a gente tem muito claro o que pode acontecer a qualquer momento o que você você não acha que você está na Venezuela que está sofrendo de hiperinflação com uma taxa de inflação de mais de um milhão por cento o dinheiro basicamente não vale nada pode não acontecer nos próximos anos próximo par de anos ou com a moeda que é usada no seu país mas só um dar uma olhada em uma lista de moedas históricas vai mostrar para você que inevitavelmente irá acontecer se passar tempo suficiente eu lembro eu lembro e usei muitas dessas listadas aqui no caso o Didi ele usou o Schilling austríaco o Marco alemão a Lira italiana o Franco francês a Libra irlandesa o Dinar croata etc ou seja a gente sabe agora que o Didi ele está na eu também eu desconfiava que ele era austríaco alemão pelo nome Der Didi enfim minha avó até usava a crona austro-húngara ou seja antes o império austro-húngaro o sacro império romano e com o e com o passar do tempo as moedas que estão em uso agora elas devagar mas com certeza vão ir para os seus túmulos respectivos elas vão hiperinflar ou serão substituídas logo elas serão moedas históricas nós faremos com que elas fiquem obsoletas a história nos mostrou que governos vão inevitavelmente sucumbir à tentação de inflar o estoque de dinheiro safedin amus no bitcoin standard provavelmente porque o bitcoin é diferente em contraste com moedas como mandadas pelo governo obrigatórias mandadas pelo governo bens monetários que não são regulados por governos mas pelas leis da física tendem a sobreviver e até mesmo a manter o seu valor respectivo com o passar do tempo o melhor exemplo disso até agora é o ouro que foi aptly named foi bem chamada como o o rácio gold to decent suit what? deve ser ah ok é de que nem aquele indicador do big mac tem o indicador big mac você vê o preço do big mac naquela economia você usa como indicador aqui é o tipo quanto ouro você precisa para comprar um decent suit um paletó decente ou seja ele fala que o ouro ele está mantendo seu valor durante centenas ou até milhares de anos ou seja você sempre pode usar uma quantia de ouro a mesma quantia de ouro para comprar uma boa roupa uma roupa decente ela esse valor se manteve pode não ser perfeitamente estável que na verdade é um conceito questionável só para começar que algo seja estável uma economia livre é muito difícil porque é caótico como a gente fala é caótico e depende de oferta e demanda basicamente mas o valor que ela tem do ouro tem pelo menos será o mesmo em ordens de magnitude ou seja você não terá uma inflação uma hiperinflação do ouro pelo menos por enquanto a gente ainda não teve é possível que com exploração galáctica e com meteoros a gente sabe que o ouro é o resto de estrelas pelo menos é o que eu tenho entendido seria tipo uma fundição uma massa de estrelas e a gente tem cometas como é que chama não cometas enfim pedras na vasta galáxia que podem conter esses minerais e algum dia a gente pode ter esses minerais na terra pode explorar até no espaço e aumentar inflacionar o ouro enfim se um bem monetário ou moeda ele segura o seu valor com o tempo e espaço ou seja dura é durável também ele é considerado duro se ele não pode segurar o seu valor porque ele é facilmente deteriorado ou ele é inflacionado ele é considerado uma moeda mole soft o conceito de dureza é essencial para entender o bitcoin e né a gente precisa vale a pena entrar num exame mais profundo sobre isso né vamos voltar a isso na nossa última aula de economia sobre sound money dinheiro duro enquanto enquanto mais e mais países sofrem de hiperinflação mais e mais pessoas terão que enfrentar a realidade né do dinheiro duro e dinheiro mole se tivermos sorte talvez né até alguns bancos centrais serão forçados a reavaliar as suas políticas monetárias o que quer que aconteça os insights que eu ganhei graças ao bitcoin provavelmente serão invaluáveis serão é são tipo só esses insights já valem muito não importa qual for o resultado né se o bitcoin melhorar o sistema financeiro atual e o bitcoin não funcionar igual eu aprendi muito e vou estar melhor posicionado pra é né no mercado em geral o bitcoin me ensinou sobre a o imposto escondido o imposto oculto da inflação e a catástrofe da hiperinflação bom é isso aí bitcoin vamos ficando por aqui por essa aula hoje já passou um pouco aí do tempo então vou dividir em duas partes a aula sobre economia não se esqueça se você quiser continuar vendo a aula assistindo a aula aprendendo mais você pode assinar o nosso canal assinar o canal dos bitcoinheiros não esqueça de assinar daquele tapa na sineta esperto pra receber uma atualização quando o próximo vídeo for postado e arregaça o joinha se você curtiu também né lembrando arroba bitdov no twitter arroba bitcoinheiros em todas as redes sociais é nóis até tchau 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 tchau